Música Por um momento eu me fiz Um mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois se perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna céu e o mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece O trono indivíduo Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna céu e o mar Da tua vida Tem caiva, tem caiva, tem caiva Serei eterna como a eterna céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna céu e o mar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Deixa eu deleitar Este corpo meigo Misturar o teu cheiro Com o meu Simplesmente te amar Deixa o vento soprar Nas paineiras livres Onde a mãe natureza Suave e tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero eu me deitar Nesse corpo quente Nesse corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros Serão perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras Em tantas loucuras Que eu fiz ao te amar Foram tantas loucuras Maldormidas Maldormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei Eu me debrucei Sobre meu leito Pra chorar Me perguntar Me perguntar Me perguntam o que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Me deu um motivo Que eu criei E fechei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre dentro Do meu coração Do meu coração E me perguntar De激 E pintei um quadro Depois eu estou Com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Preciso um pouquinho de violão do... Me curta, por favor Você mentiu Quando jurava pra mim fidelidade Fui apenas seu escravo na maldade Você quis, lutou, lutou e conseguiu Baixa o botão, baixa o favor, obrigada Você feriu Sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto eu enxuguei Por essa era por mim Eu descobri que você não é nada Você mentiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso Caso na verdade Se não gesto em recordação Não toque em mim Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor O nosso amor está magoado O nosso amor está magoado Mas eu tenho Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você Ao caso do destino Foi Deus quem trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude Aplaude, aplaude, aplaude E nos devora Sou mesmo amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguimos juntos Pra quebrar essa mirada E receber das mãos divinas O troféu do amor Eu vou confessar Eu vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Não acredito Não acredito Que conheci Você é a casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você E te pôs no meu caminho E te pôs no meu caminho E te pôs no meu caminho Eu vou confessar Deus quem trouxe depois Do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Duas taças brindando Um amor desfeito Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos morenos Se fez tão pequeno Diante este sonhador É que agora pouco Me lembrei No simples bilhete Peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também fiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração É que o coração Me surpreendeu Você quem voou Você quem voou e quem ficou Fui eu Iê, iê, iê Pro norte e nordeste Essa música Que me alguma coisa O coração É que o coração Quem voou e quem ficou Você quem voou e quem Ele Hoje eu sei meu amor, não me ama mais É que agora pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices dos nossos lençóis Tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação O coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Ofereço essa música pra o Brasil Mas Norte e Nordeste ama muito essa música aqui Você quem voou e quem ficou fui eu 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 É forró, hein? É forró! Me dá carinho, quero só você Vem pro meu prazer Te quero inteiro Eu ser danejo Me abre Vem pro meu prazer Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo, eu quero só você Dá, me dá, me dá, me dá, dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo, eu quero só você Diga aí Tomei Me dá um beijo, eu quero só você 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 Me dá, me dá, me dá Me dá um beijo, eu quero só você Me dá, me dá, me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo, eu quero só você Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai Vem me fazer um beijo, eu quero só você Me dá 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 um beijo, eu quero só você Oh, rasga a safona aí, cara Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai Vem me fazer chameu, ai, 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 ai Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar pouco e baião Pra ver o fim de tudo que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai Poga e remexe que é mar E eu sempre salto da vida Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai É que eu canto Que é que tu me faz Um, 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 bem mais Vem cá, meu dengo 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 Quero ver agora, hein? Vem cá, meu dengo Vem cá, meu dengo Vem cá, meu dengo Vem cá, meu dengo Tengo 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 E daí que sou homem, e por isso eu tenho Que transar por transar, pra depois me dar um vazio E senti na alma um frio, só teu corpo me aquece E não é assim que esquece, uma história de amor E pra terminar, e pra terminar Sabe o lado da cama que você deitou, tá intacto, tá intacto O coração só reclama, você me laçou, nunca mais soltou Sabe o lado da cama que você deitou, tá intacto, tá intacto O coração só reclama, você me laçou, nunca mais soltou Sabe o lado da cama que você deitou, tá intacto Foi embora, atravessou os mares por a ilusão Quem sabe a consciência aliviador dessa paixão E agiu por mim, entrou na minha vida sem me perguntar Se estava preparado com o coração livre pra amar E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração Foi embora, igual criança, eu gritei na escuridão Com medo, com receio magoado Eu chorei no juro Mas sorriu pra mim De novo a esperança vou continuar A busca deste mito que me fez sentir o que amar E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração 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 E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração Que tem um feitiço no olhar Brinca com seus mil e um amores Não olha quem vai machucar Onde andará realmente quem a ama Onde andava muito luxo quem andará E esta dor que está em mim Quando irá passar Vou prosseguir Meu ideal está aí, vou vencer Posso chorar em outros ombros por ela Tá tudo bem, a gente tenta ser feliz Ela se entrega aos teus dispulsos Que passam por sua companhia Quando se faz só essa menina Mas chora por sua vida você Onde andará realmente quem a ama Onde andará Horas de cama, muito luxo quem andará E esta dor que está em mim Quando irá passar Ao prosseguir Meu ideal está aí, vou vencer Posso chorar em outros ombros por ela Tá tudo bem, a gente tenta ser feliz Diga lá, sanfoneiro Vamos ver se agora o câmera pega bonitinho Deus me livre, sanfoneiro Ela se entrega aos teus dispulsos Que falam por sua companhia Onde estará Onde estará essa menina Chora por sua vida vazia Onde andará realmente quem a ama Onde andará Horas de cama, muito luxo quem dará E esta dor que está em mim Quando irá passar Quando irá passar Vou prosseguir Ao ideal está aí, vou vencer Posso chorar em outros ombros por ela Tá tudo bem, a gente tenta ser feliz Onde andará Onde andará Onde andará Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, imploro e do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, imploro e do que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta E aí 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 E aí